Olá, tudo bem? Esta é a Winebox de Maio. Será que vale a pena assinar a Winebox? A caixa de assinaturas da Wine vale a pena? Fica nesse vídeo que no final você vai ter um presente caso você queira assinar esta caixa. Todo mês eles mandam um corta-gota. Este mês veio do mês das mães, porque é maio, né? Mês do dia das mães. O vinho deste mês é um vinho tinto, né? Red Wine. Vinho regional de Terro. Geralmente, os vinhos que estão vindo agora são produções da Wine mesmo, olha. Uvas portuguesas. E o segundo vinho é este daqui, Tago. Um tributo para o rei King, Tago. Uma safra de 2018. Também vinho de Tejo. Aqui está contando um pouco a história que o rei Tago deu o nome do maior rio de Portugal. E é a nossa fantástica região da vinícola. É um blend de várias castas nobres portuguesas. Os vinhos em separadinhos, assim, para não quebrar. E este mês a revista da Wine veio diferente a capa. O Wine em Casa, aproveite o outono em segurança com os melhores vinhos. Aqui vem algumas receitas, algumas harmonizações. E se você quiser assinar e ter acesso a este vinho também, o meu link, ele dá um presente para você. Eu vou deixar aqui o link e o que ele dá de presente neste mês de maio. É um kit vinho com abridor. E mais uma outra peça. Então, se você quiser, pega esse código aqui. Ou se não, na descrição aqui vai ter o link para você assinar, tá bom? Muito obrigada e tchau!